porque agora é só a gente vou mostrar pra vocês a realidade da nossa vida então é isso né olha só a minha cara de gripe minha voz de draga bem bonita na verdade eu não ia dançar no sábado eu ia dançar no domingo eu ia gravar, tem duas semanas que eu não gravo duas semanas que eu não gravo não tem mais vídeo pra eu postar no youtube mentira, tem mais um ainda, mais um tutorial mas eu fiquei muito mal de gripe, muito mal tanto que eu tô em casa de molho, não fui trabalhar na empresa que eu trabalho no setor de marketing não fui trabalhar gente ó ficou uma infecção muito forte na garganta e o riquezinho tadinho também ficou, a gente ficou assim e o festival é daqui a dois dias socorro né que amanhã é sexta e é sábado eu vou dar uma ser sábado então daqui a dois dias e eu fiquei assim pesada né tô tomando todos os remédios vou mostrar os remédios pra vocês que eu tô tomando eu tô tomando um monte de remédios olha o tamanho desse remédio treca aqui ó olha aqui é gigante tem esse e esse outro aqui tem xaropinho aqui é muito gostoso esse xarope mas a gente tá aí ai gente eu não consigo falar qual será que fica melhor e aí por que que a gente tá tendo que pintar porque estamos mal de gripe estamos em casa e eu não consegui ir lá na manicure na minha manicure oi gente hoje é domingo dia 5 de junho e depois que eu gravei aquele vídeo na quinta-feira eu fiquei sabendo na sexta-feira que eu ia dançar na verdade não ia dançar no sábado eu ia dançar no domingo então assim mudou todos os planos mas ao mesmo tempo eu tive um pouco mais de tempo pra me recuperar porém ontem fez muito frio muito frio então assim a minha voz voltou um pouco mas aqui ainda no nariz eu tô com todo o congestionado e eu não sei o que aconteceu hoje agora são 10 horas da manhã eu vou dançar o bloco começa a partir das 4 horas que eu vou dançar e eu tomei café o Marcelo tá com o riquezinho ai tudo bem não sei o que eu falei vou ensaiar um pouquinho porque ontem sábado eu não saí a gente ficou na rua e não deu tempo olha gente tá bonito aqui meu Deus só que eu não sei o que aconteceu minha pressão caiu minha pressão caiu eu coloquei o figurino pra ensaiar o figurino um pouquinho porque é importante ensaiar só que eu não sei o que aconteceu a minha pressão caiu não sei se foi porque eu comi um biscoito de chocolate ou quando o tempo tá meio nublado meio esquisito eu sempre fico com pressão baixa então ai o que eu fiz fiz um ovinho frito e comi e deitei aqui um pouquinho eu espero muito que dê certo porque olha tá virando uma saga tá virando uma saga e vou mostrar pra vocês o figurino olha só separou um shortinho pra colocar tá até virado ao contrário porque eu tava experimentando ele né então tá aqui aí o meu figurino figurino verde muito bonito feito pela Laila Costery tá depois eu vou mostrar ele direitinho pra vocês só pra vocês notarem a curiosidade de ovos fui eu que coloquei esse tecido aqui no top e o meu véu né gente eu vou dançar com o véu eu fiz ó o véu eu fiz uma coreografia com o véu muito bonito uma coreografia que eu nunca tinha feito assim sabe eu gosto de dançar com o véu mas eu nunca tinha marcado uma coreografia tão marcadinha como eu marquei essa porque como é concurso eu tenho minhas coisas aqui com o que eu acho que é legal no vídeo né o solzinho tá batendo ó vocês tão vendo o riquezinho né tem que ir lá pegar o riquezinho ai gente então é isso é a realidade total que vocês tão vendo aqui as coisas bagunçadas ali ó e daqui a pouco a gente vai comprar um franguinho assado né porque hoje eu não vou cozinhar não amor hoje Beli Mames vai dançar então é o dia que eu não vou fazer nada praticamente a casa vai ficar no ar aí depois eu arrumo deixa eu pegar o riquezinho então gente eu vou fazer uma coisa vou botar vocês aqui todo mundo pra me ver socorro porque agora é só a gente gente eu vou pintar o meu cabelo o que que acontece eu quero mudar e aí qual dia que eu escolho pra mudar qual dia que eu escolho pra mudar o dia que eu vou dançar já são uma hora da tarde e as quatro horas eu tenho que estar lá no evento então eu vou usar isso aqui em vinte minutos o cabelo já vai estar tingido só que é uma coisa isso aqui não é tinta tinta não como é que chama é um gente como é que chama sem ser tintura tipo quando não é tintura é porque não é tintura fixa né é aquela que sai mais rápido aí eu comprei essa daqui que tem uns reflexos roxinho ó eu não sou aquela blogueira eu li eu tô aqui aí eu vou te mostrar tudo olha tem três dois dias que eu não lavo o cabelo dois, dois, três dias que eu não lavo o cabelo olha que coisa linda coisa maravilhosa dizem que é bom né sei lá você pintar com o cabelo sujo oleoso meu cabelo fica muito oleoso olha isso parece que eu fiz chapinha mas não fiz aí ontem a gente foi no shopping lá na loja americana e falei vou comprar um negocinho pro meu cabelo aqui e vocês sabem né eu ia cortar o cabelo também aí o o salão cancelou comigo e eu fiquei toda traumatizada porque eu já era traumatizada antes então tem mais de cinco anos que eu mesma corto meu cabelo só que eu queria um corte de um profissional né vai ter tesourinha dele ali ele estudou pra fazer aquilo é diferente de você cortar e fora né gente tem todo aquele negócio de você sentar esperar o cara cortar o cabelo eles vão lavar eles vão hidratar passar um monte de treco lá minha pressão tinha caído mas eu sabe o que eu acho que é caiu sim eu senti cair porque eu fiquei comendo um biscoito muito doce chocolate e eu tenho a pressão baixa já entendeu então eu não posso comer coisa muito assim tem que sempre comer uma coisa que não vai baixar muito minha pressão gente eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o outro negócio aqui isso aqui é colocar esse trem aqui que é a cor dentro desse negócio aqui que provavelmente é o aqui fala emulsão ativadora né mas a gente sabe isso aqui é água oxigenada eu vou fazer isso vou passar e vão acelerar esse vídeo aí e vocês vão acompanhando aqui comigo ah tem um negócio aqui também vem esse trem aqui também pra passar depois é um condicionador gente olha só eu lembrei é tonalizante não é tinta não então o negócio é o seguinte estou aqui enquanto eu aguardo a tinta vai ficar pronta eu estou com a minha sobrancelha olha eu fiz um fiz uma aqui assim mais ou menos né vou fazer o outro como é que tá a cabelinha vamos fazer a sua sobrancelha né amores já volto gente são 2h40 da tarde Jesus e eu tenho que estar lá 4 horas ainda bem que eu não sou a primeira eu já meu cabelo aqui aí eu tomando aqui o que eu sempre faço é passar o corretivo antes pra amenizar a olheira tipo assim não vamos rolar muito não porque se der tempo eu faço cachos se der tempo são 2h40 vocês escutaram né pra mostrar pra vocês a realidade da nossa vida como que é preparação do evento eu já tô vocês viram né esse é o top eu já tô com o top o Marcelo tá com o Henrique pra eu me arrumar porque senão eu não vou conseguir gente sozinha não dá eu aprendi que é importante pedir ajuda eu sei que tem muitas mães mulheres né tem muitas mulheres que são mães que querem dançar participar de evento porque é muito legal adrenalina ela é nova mas que não vão que acham que não vão conseguir entendeu porque tem filho não sei o que e gente é difícil sim ai minha tia é extremamente difícil extremamente difícil mas é possível eu tô fazendo e eu não tenho uma empregada e eu não tenho minha mãe aqui pra guardar meu filho a única coisa que eu tenho meu marido a gente tem um ao outro e é isso quando você tem um companheiro fica muito mais fácil e se você não tem vê quem pode ficar com seu neném pelo amor de deus mas dance tira um momento pra dançar a gente vai fazer aqui embaixo olha só eu vou parar o vídeo vou tentar fazer o mais rápido possível e já volto com uma cadeia e pronto quem sabe nossa gente a escoveu e o dente ficou aqui o que? o carro? 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 Pode passar, porque já tá na hora de eu tocar roupa. É sobre isso. É sobre isso. E aí, galera, vocês estão vendo? E aí, gente, eu já me apresentei e eu me apresentei muito correto, porque eu achei que já era a minha vez, tiveram que até que substituir a minha apresentação, colocar mais um na frente, porque não ia dar tempo de outro, tirar, né, o escoço, me arrumar, olha o cabelinho, ficou meio ruchado, ficou legal, né? Agora, eu não sei se a dança ficou louca, eu não vi, mas é sobre isso, né, gente, é sobre a gente chegar em cima da hora, não achar lugar pra estacionar o carro, tirar isso. Mas, valeu, valeu a experiência de subir no palco novamente, depois de tanto tempo, se tiver mais alguma informação, eu falo pra vocês, se não, já sabem, né, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque é o primeiro vlog aqui no canal, né, não sei se eu vou postar, eu acho que vou postar esse vídeo, será que eu dei eu? Não sei, vamos ver. Agora o negócio vai ser achar o Marcelo, o Marcelo tá com o Henrique lá, gente, é sobre isso? A minha mulher é gostoso! E aí Então, gente, voltei pra falar com vocês que acabou que eu fiquei com o encounter ao terceiro lugar. Fiquei com o terceiro lugar. Gente, eu fiquei feliz sim O pessoal às vezes fala Ai, o que importa é o primeiro Gente, o primeiro é super legal, né? Quem não quer ficar em primeiro lugar? Quem não quer ganhar, né? Só que no meu caso Eu, agora sou mãe É a primeira vez que eu participei De um concurso, de um evento Após eu ter ganhado meu neném Então assim, primeiro evento Pós pandemia e pós gestação Há sete meses O meu neném nasceu E a pandemia foi em 2020 Então tem dois anos A gente me dá reto há dois anos Ah, a pessoa tá contando Então, por isso Eu não danço há muito tempo Num concurso, né? Foi uma experiência muito nova E eu peguei a avaliação Eu entendi tudo que o pessoal falou Concordo, concordo muito Concordo super De repente eu faço um vídeo específico Só falando sobre avaliação Como que é concurso Não sei o quê Mas eu fiquei muito feliz E muito grato Pelo terceiro lugar Então é isso Estamos muito felizes aqui Com os nossos troféus 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 E que venham outras oportunidades Pra gente sempre se desafiar Evoluir E ser feliz Porque no fim das contas O que vale É você dançar Pra você ser feliz E gostar de si mesmo Um grande beijo Vejo vocês Pra longe Até a próxima Tchau 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 Tchau